Denise Cerqueira canta novamente. Música. Oferta agradável de Cassiane através da inteligência artificial. Música. Oferta agradável de Cassiane através da inteligência artificial. Música. Oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons precias nos salteis. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como foi algo, refina o ouro Vem, Tu abre em mim, completa Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto, milha O que você achou desse tipo de conteúdo? Gostou do vídeo? Comente qual outra música você gostaria de ouvir na voz de Denise Cerqueira novamente. Tchau